Bom, hoje o objetivo da nossa apresentação é que a gente insere o nosso estudo da guerra civil e que a gente já comece a lidar com o próximo período da história americana, que é a chamada reconstrução. Bom, a reconstrução na história americana pode ter mais de um sentido, mas o sentido corrente na historiografia é de um período bem preciso que tem data para começar e data para terminar, quer dizer, a gente não está falando simplesmente da reconstrução do país, claro, muita coisa foi destruída, muita coisa foi devastada durante os anos da guerra, mas a reconstrução, que então vai de 1865 até 1877, ou seja, 12 anos exatamente, ela é, na verdade, uma reconstrução política, ou seja, dado que houve a secessão, dado que aqueles 11 estados no sul dos Estados Unidos se retiraram da União, o que fazer agora que eles estão de volta? Como é que eles vão ser governados? Como é que eles vão se integrar à União novamente? O que vale? Vale eleições lá? Vale a constituição que eles elaboraram para si mesmos? Vai haver intervenção lá dentro? O que vai acontecer com toda essa região sul dos Estados Unidos e todos os problemas políticos, então, desses 12 anos, configuram esse período da chamada reconstrução, que é um período bastante terrível, assim, na história americana, um período que a gente vai ver bastante coisa... muita coisa muito ruim afetando os Estados Unidos até hoje. É o período, por exemplo, em que o problema racial, longe de se resolver, se intensifica formidavelmente no sul dos Estados Unidos, com o aparecimento, por exemplo, de organizações como a Ku Klux Klan. E a gente vai ver de que modo tudo isso acontece, então, não hoje ainda, mas nessa sequência de apresentações que começa hoje. Hoje, eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente tratar de tudo o que acontece nesse período. Provavelmente hoje, na próxima, e mais uma, talvez. Enfim. Hoje ainda nos resta falar alguma coisa a respeito do presidente Linco. Mas, antes de falar dele, vale a pena a gente relembrar o estado do país no final da guerra, até porque a gente vai falar das consequências da guerra do sul, do que aconteceram com aqueles personagens envolvidos, do que... de que tipo de consequências de várias ordens a guerra teve, e até mesmo de explicações para que a guerra tenha acontecido desse jeito, com a vitória do norte, porém uma vitória tão demorada. Então, vale a pena a gente lembrar que, depois de Ghexburg, a guerra, de certo modo, já estava decidida. Ao menos no sentido de que já não havia mais chances verdadeiras do sul ganhar a guerra. Então, de certo modo, a partir dali era uma questão de tempo. Porém, esse tempo, a gente viu, foram mais dois anos. E dois anos bastante críticos. Quer dizer, eu volto a falar desde Ghexburg, porque isso vai ser bastante importante nas eleições de 1864, em que os resultados na guerra, logo nesse período, foram determinantes para a vitória do Abraham Lincoln. Quer dizer, o que aconteceu? Um pouco antes das eleições de 1864, aconteceu a famosa tomada de Atlanta, pelo general Sherman, que a gente viu na apresentação passada. Então, essa primeira foto é justamente aos arredores de Atlanta, e a artilharia sendo preparada pelo próprio general Sherman para a tomada da cidade. A gente viu que, depois de tomar Atlanta, o mesmo general Sherman continuou descendo em direção ao sul do estado da Georgia, causando uma destruição total, realmente. Não só em termos de mortes e combates e assim por diante, mas, na verdade, dizem os historiadores que tudo o que mais remotamente possível poderia ser usado pelas tropas do sul era destruído. Então, campos inteiros, toda a agricultura, tudo o que poderia haver de infraestrutura e assim por diante, quer dizer, por onde o general Sherman passava e ia destruindo tudo. O fato é que a tomada de Atlanta e o fato de que, então, havia nesse momento dois grandes generais em atuação no norte, quer dizer, o general Sherman na Georgia e o general Grant se encaminhando para a Virginia para enfrentar o general Lee, então, no fronte final da guerra, por assim dizer, esse foi um grande aumento da moral do norte e foi determinante para as eleições do Lincoln porque o que acontecia? As eleições de 1864, elas eram uma espécie de referendo, quer dizer, a guerra deve continuar ou não. E muita gente já estava cheia de tudo aquilo, quer dizer, a destruição era muito grande, as mortes eram muito grandes, o dinheiro gasto era muito grande e já tinha um monte de gente achando que o melhor de tudo era deixar o sul em paz mesmo, quer dizer, a moral estava baixa e essas vitórias e essa supremacia, então, que o norte foi conseguindo pouco a pouco foram determinantes para que o Lincoln conseguisse mais um mandato. Aquele mandato, ele foi tido, então, pelo próprio Lincoln como um sinal de que o que a população americana queria, menos a população votante, ou seja, a população dos estados do norte, era que a guerra fosse levada até o fim e que a união fosse mantida a todo custo. Então, nesse momento em diante, não dava mais para parar. Porém, o fato é que o sul persistia e, sobretudo, na Virgínia, o norte ainda tinha uma série de vitórias, causava uma série de problemas para o avanço das tropas do norte, muita gente morria, quer dizer, aqueles campos de batalha cheios de sangue do início da guerra continuaram acontecendo até o último momento e, muitas vezes, mesmo no final de 1864, ainda há depoimentos do próprio Abraham Lincoln quase desesperado, quer dizer, pensando em desistir, pensando, meu Deus, quanto mais vai durar essa guerra, quanto mais a gente vai ter de aguentar isso, será que isso nunca vai ter fim? A gente tem um será que isso nunca vai ter fim registrado, como fala de Lincoln, em dezembro de 1864, ou seja, muito próximo do fim da guerra. Por outro lado, nessa mesma época, o sul já estava entrando em colapso, sobretudo depois da tomada da Geórgia. Quer dizer, o sul foi sendo, de fato, estrangulado, a Operação Anaconda foi levada até o fim e há relatos de que no Natal, de 1864, praticamente o sul dos Estados Unidos inteiro já estava passando fome. Quer dizer, toda a possibilidade de manter a infraestrutura dos Estados secessionados da Confederação já tinha ido por água abaixo. Na verdade, o final, diz o Paul Johnson, para o sul foi um final absolutamente melancólico. Quer dizer, os últimos remanescentes do governo da Confederação em Richmond tiveram que sair às pressas, sair corridos. Então, dizem que o próprio Jefferson Davis, no início de 1865, deu a sua arma e suas últimas 50 balas de munição para a mulher dele fugir. E quando ele foi preso, logo depois do fim da guerra, ele tinha uma moeda consigo no bolso que ele deu para o mendigo. E era só, já nessa virada do ano, de 1864 para 1865, quando tudo já estava, obviamente, perdido, ele ainda tinha os seus ataques e dizia ah, até o verão as tropas do norte estarão dominadas. Quando isso era, obviamente, loucura da cabeça dele a esse ponto, a ponto do vice-presidente da Confederação chegar nessa virada do ano e jogar o chapéu e dizer estou fora, voltar para sua casa. Quer dizer, Jefferson Davis acabou ficando verdadeiramente sozinho no fim da guerra e a Confederação foi, de fato, entrando em colapso. Esse colapso, então, vai culminar com abril de 1865, as tropas do General Lee se verem cercadas por todos os lados e a gente tem as próximas duas fotos, essa e a próxima. Então, aí nós estamos no famoso dia, deixa eu só confirmar o dia bem certinho, 9 de abril de 1865, quando, então, o General Grant e o General Lee, ambos vestidos em seus trajes de gala, se reuniram no fórum da cidade de Apomatox, para discutirem os termos da rendição. A próxima foto é uma ainda de ambos. O Grant mais novo, o Lee mais velho, dizem que quando o General Lee se vestia para se encaminhar para o fórum, ele dizia, agora não resta mais nada se não eu me encontrar com o General Grant e eu preferia morrer mil vezes do que passar por esse momento. Depois disso, o General Lee teve um fim de vida bastante apagado, ele não fez mais nada, ele se retirou, nunca mais quis dar declarações, nunca mais quis influir na vida pública, não deu pitaco nenhum na reconstrução, o que ele acabou se tornando, Tiago, algo? Ah, olha, ele respondeu a pergunta dele. Não. O que ele acabou se tornando foi o... Redição. Foi reitor de uma pequena universidade nos Estados Unidos, uma universidade com poucos recursos, mas, enfim, ele acabou dedicando o resto da vida dele à educação, dizendo que, a partir daquele momento, só a educação poderia trazer algo de bom à Virgínia e ao sul dos Estados Unidos. Muito bem. Uma coisa que eu queria ler, alguns trechos para vocês, dessa mesma época, quer dizer, em torno de março de 1865, um mês antes da reedição, no fim das contas, é o famoso segundo discurso de posse do Abraham Lincoln. Uma das coisas interessantes é que esses discursos famosíssimos do Abraham Lincoln, se vocês procuram na internet, vocês descobrem que são discursos de uma página, de alguns parágrafos, de pouquíssimos minutos, ele ficou famoso justamente pela capacidade de condensar as emoções, para falar a verdade, nenhum argumento, nem nada do tipo, mas as emoções do país inteiro, em muitas poucas linhas, em muitas poucas palavras, e dizem que esse segundo discurso de posse foi a culminação desse processo de criação de um mito. Quer dizer, havia poetas ali presentes, depois houve declarações, por exemplo, de um Horton, de um Walt Whitman, falando da figura do Abraham Lincoln, de uma figura grandiosa, e na verdade, eu nunca vi um puro chefe de Estado, quer dizer, um puro político, não um artista, não um filósofo, não um homem de letras propriamente, nem mesmo um chefe militar, mas alguém dedicado à atividade política, ser louvado como um homem tão grande, quanto Abraham Lincoln costuma ser louvado por aí, inclusive pelo próprio Paul Johnson, que tem páginas realmente ageográficas no livro. O fato é que esse discurso, esse segundo discurso de posse, é de fato antológico, e ele condensava, de algum modo, uma série de sentimentos, uma série de dilemas, que a gente vem tratando desde o início dos nazistas da Guerra Civil, quer dizer, o drama do próprio Lincoln, o drama do norte do país, o drama do conflito, o drama de irmãos em conflito, então um dos trechos mais famosos, por exemplo, diz, ambos lemos a mesma Bíblia e rezamos para o mesmo Deus, e cada um de nós invoca esse Deus, ajuda desse Deus contra o outro, pode parecer estranho que qualquer homem ouse pedir a ajuda do bom Deus em atacar e infligir dano aos seus irmãos, mas não vamos julgar para não sermos julgados, as orações, as preces de ambos não poderiam ter sido respondidas, pois nenhuma das orações, nem as nossas, nem as deles, foi respondida inteiramente até agora, o Altíssimo tem os seus próprios propósitos, ai do mundo por causa do escândalo, porque é preciso que o escândalo venha, mas ai do homem por quem o escândalo vem, nós esperamos, ferventemente nós rezamos que esse terrível flagelo da guerra irá passar, no entanto, se Deus quiser que ele continue até que a última moeda de riqueza acumulada pelo trabalho de homens durante 250 anos até que a última gota de sangue derramada por esses mesmos homens até que Deus queira que a gente pare de lutar, enfim, nós devemos continuar acreditando que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos para sempre. E ai ele termina, sem malícia contra ninguém, com caridade para com todos, com firmeza no correto que Deus nos permita ver, que nos seja possível lutar para concluirmos o trabalho que começamos, fechar as feridas da nação, cuidar daquele que enfrentou a batalha de sua viúva e órfão e fazer tudo o que pode ser feito para se alcançar longa paz e justa entre nós e entre todas as nações. Muito bem, a notícia da rendição chegou para o Lincoln no dia 14 de abril de 1865 e ele a mulher dele disse que ele nunca que ela nunca o viu tão feliz em toda a sua vida e ele falou sim eu nunca tive tão feliz porque eu considero esse dia 14 de abril de 1865 o dia em que a guerra chegou ao seu fim no dia 15 de abril um dia depois ele é assassinado é erradamente então vocês lembram do general Maclellan não é aquele general que atrasou os planos de guerra do norte durante todo o início da guerra e que acabou sendo o oponente de Abraham Lincoln nas eleições de 1864 o Paul Johnson diz meio em tom de deboche e no entanto falando sério porque as consequências elas vão se mostrar graves agora que a maior utilidade do general Maclellan para o Abraham Lincoln durante o período em que os dois estavam próximos era o fato de que o general Maclellan ele mantinha excelentes relações relações muito próximas com uma famosa agência de detetives dos Estados Unidos chamada agência Pinkerton que é uma agência sobre a qual a gente vive ouvindo falar em filmes de faroeste e assim por diante por todo canto há os agentes Pinkerton inclusive em Deadwood aparece um lá e assim por diante é de fato uma agência de segurança privada que funciona até hoje nos Estados Unidos que tem clientes poderosíssimos até hoje mas cujo auge da sua atuação foi mesmo meados do século XIX em que disse que ela chegou a ter mais agentes do que o efetivo do exército americano então era uma organização monstruosa mercenária de algum modo encarregada desde resolver casos de adultério até ser guarda-costas de figurões e assim por diante e bom durante o início da guerra por conta dos contatos do general Maclellan eram eles que faziam a segurança pessoal do Abraham Lincoln tendo inclusive desbaratado uma tentativa de atentado já em 1860 antes mesmo de Lincoln tomar posse no governo americano porém saído o general Maclellan do governo saiu também a agência Pinkerton e diz o Paul Johnson que provavelmente se eles estivessem cuidando do Abraham Lincoln nesse momento o atentado que acabou dando fim a sua vida provavelmente não teria chegado a bom termo porque dizem que era uma noite particularmente perigosa para o Abraham Lincoln sair de casa a segurança foi falha em todos os sentidos era uma conspiração uma conspiração provada que planejou o seu assassinato sendo que o atirador era um sujeito meio maluco mesmo quer dizer um sujeito com problemas mentais comprovados então não eram grandes profissionais da coisa mas no entanto eles foram bem sucedidos com bastante facilidade então na noite do dia 15 de abril Lincoln estava no teatro no famoso Ford Theater em Washington no centro de Washington assistindo uma peça tem ainda umas outras fotos que a gente pode passar então aí a gente vê o interior do teatro o teatro funciona até hoje não só o museu da guerra civil o museu do assassinato do Abraham Lincoln como tem uma programação teatral mesmo até hoje e aquelas duas janelas que a gente vê no do lado do palco é a conhecida janela presidencial então é ali que o Abraham Lincoln estava quando ele foi assassinado na próxima foto a gente vê o John Wilkes Booth que foi justamente o atirador o sujeito que então como a gente vai ver na próxima foto se aproximou por trás do Abraham Lincoln e lhe deu um balaço na nuca que não o matou na hora mas ele não pôde resistir aos ferimentos por muito tempo na próxima foto ainda é uma outra visão então do John Wilkes Booth chegando por trás o Lincoln do lado da sua mulher na janelinha presidencial ele conseguiu atirar conseguiu fugir do teatro e na verdade ele só foi pego pelo exército da União alguns dias depois se não me engano foi no dia 26 de abril que então ele foi cercado pelo exército não quis se render tomou tiro morreu depois disso os outros membros da conspiração foram todos pecos foram todos julgados a um filme bem recente chamado A Conspiradora que dá conta da história da única mulher que estaria entre os conspiradores porém nunca foi provado verdadeiramente que ela era culpada ela chegou a ser enforcada mas a tese de muitos historiadores é que ela foi presa e foi julgada porque o irmão dela sim era culpado de participar da conspiração porém o irmão dela fugiu pro Canadá então prendê-la foi uma forma de tentar atrair o irmão dela de volta não se atraiu o irmão dela ela foi enforcada e é na verdade a primeira mulher da história dos Estados Unidos condenada a pena de morte pelo que quer que seja então na próxima foto a gente vê justamente o enforcamento dos acusados na conspiração muito bem logo em seguida o Jefferson Davis foi preso ele passou dois anos na prisão 720 dias ele acabou sendo libertado sem julgamento embora ele quisesse ser julgado e ele tenha tentado defender a inocência dele o tempo todo quer dizer então ele foi preso acusado sobretudo de traição e o objetivo dele era provar no tribunal na Suprema Corte norte-americana como de fato depois acabou sendo decidido que eles tinham o direito legal a secessão e que portanto ele não foi um traidor da pátria de modo algum ele enfim era a figura mais odiada no norte dos Estados Unidos mesmo lá no sul então quando o exército do norte tomou aquilo eles deram um jeito de atacá-lo pessoalmente de todas as formas possíveis então libertaram os escravos da fazenda dele que por sua vez então invadiram sua casa tomaram seu vinho quebraram tudo que ele tinha mesmo ali vocês lembram que ele era muito amigo dos seus escravos em tese porém mesmo escravos amigos os dele então é o traíram destruindo suas coisas foram embora só alguns escravos mais fiéis permaneceram lá dizem que ele foi bastante humilhado durante o período que ele ficou preso depois que ele foi solto ele ainda passou uns anos no Canadá para depois apenas voltar para os Estados Unidos ele acabou morrendo só já no final do século então ele ainda viveu bastante tempo um fim bastante melancólico tem aí duas fotos essa é a arma que matou o Lincoln que está lá no Forte até hoje e as próximas duas fotos então para a gente ler ah e essa é a última foto formal tirada do Abraham Lincoln essa foto foi tirada em março de 1865 então logo antes dele morrer e aí assim a próxima foto é para a gente lembrar a cara do Jefferson Davis então na época da confederação e por fim ele já em 1865 bem velhinho na na casa dele já de volta nos Estados Unidos 85 eu hoje descobri uma coisa interessante que em 1865 mesmo então ele na prisão ele recebeu um presente especial que era um rosário e uma coroa de espinhos que lhe foram mandadas pelo próprio Papa Pio IX em um gesto de solidariedade embora o Jefferson Davis não fosse católico ele era um episcopal no entanto o Papa de algum modo se comoveu com a história dele e mandou esse presente para dentro da prisão com uma cartinha dizendo que ele mesmo nesse momento como a gente viu com o Ronaldo era um estava encativeiro no próprio Vaticano cercado pelas tropas garibaldinas então esse detalhezinho como a gente vai ver sobretudo mais para diante o maior resultado do assassinato do Abraham Lincoln foi que a situação no sul ficou muito pior do que ficaria se ele continuasse vivo a situação o chamado período da reconstrução teria sido muito diferente se ele tivesse sido conduzido pelo próprio Abraham Lincoln essa foi uma das grandes tragédias da conspiração porque o que vai se seguir nesses próximos 12 anos é uma atrapalhada e uma maldade atrás da outra feita por todos os lados sendo que tudo isso poderia ter sido evitado se as posturas que o Lincoln pretendia assumir desde o início da guerra tivessem podido ser levadas a cabo quem assumiu o governo uma vez que ele foi morto foi o seu vice que é o presidente Andrew Johnson cuja foto deve ser a próxima exatamente o Andrew Johnson tem uma série de particularidades uma delas é de que ele é um sulista ele é um sulista porém um sulista fiel a união a ponto de depois da secessão ele é do Tennessee ele ter sido o único senador dos 11 estados que se retiraram da união que se recusou a deixar a união e continuou atuando no parlamento americano durante todo o período da guerra e fiel ao Lincoln acabou sendo escolhido para compor a chapa com ele foi eleito vice-presidente uma vez morto o Lincoln ele assumiu porém por um lado ele é um homem bem intencionado ele queria levar a frente as ideias então do seu antecessor ele queria conduzir esse período da reconstrução tal como o Lincoln tinha planejado que ele fosse conduzido só que Lincoln é um herói nacional e ele é um sujeito que por mais fiel que ele tenha sido a união durante todo o período da guerra era um sujeito não muito bem quisto um sujeito meio sem partido um sujeito sem apoio nenhum e visto com desconfiança por todo o mundo já que ele era um sulista quer dizer a fidelidade a união dele foi esquecida muito rapidamente e ele passou a enfrentar uma oposição tremenda no congresso americano uma oposição que o próprio Abraham Lincoln não enfrentaria de jeito nenhum então qual que era o problema? o problema é ter vindo três facções nesse momento a facção a respeito de o que fazer com os estados do sul então o que o Abraham Lincoln defendia e o que o Andrew Johnson queria então dar continuidade era considerar os estados do sul reintegrados à união devolver os direitos políticos a todos aqueles que jurassem fidelidade a constituição que jurassem fidelidade à união e pronto e resolver o problema e restabelecer a ordem havia algumas condições especiais que não haviam sido previstas pelo Abraham Lincoln mas que o Andrew Johnson quis botar em efeito que penalizava então sobretudo os grandes latifundiários do sul que eram considerados os maiores como é que se diz os maiores causadores da guerra mas em geral essa é a linha mais leve a linha mais pró-sulista defendida pelo Abraham Lincoln desde o início a gente viu no discurso de posse se tratava de curar as feridas da nação o mais rápido possível e seguir adiante porém a maioria do pessoal no norte então já cheios de tudo aquilo cheios de rancor pelo sul e assim por diante queriam que a solução adotada fosse muito mais radical os mais radicais que depois vieram compor a aula dos chamados republicanos radicais a gente vai ver a importância deles na apresentação que vem eles defendiam a ideia de que no momento em que os estados do sul declararam a própria secessão eles deixaram de existir politicamente e consequentemente o sul dos Estados Unidos deveria ser tratado com províncias estrangeiras ocupadas era a esse ponto que a coisa ia e havia uma ala moderada entre uma outra que falam bom os estados perderam a sua legitimidade política mas podem recuperá-la através de novas constituições através de um novo procedimento não tão facilitado quanto Lincoln queria mas não tão radical quanto o desses republicanos mais exaltados muito bem de algum modo a postura mais radical acabou prevalecendo sobretudo nesses anos que se seguem até o fim da década de 60 a ponto do radicalismo ter recrudecido no sul também e aí que começam certas perguntas se tornarem interessantes então as mesmas análises que dão conta de porque o norte ganhou a guerra falam também de o que Lincoln tinha em mente para a guerra e para depois e explicam outro fato curioso na história americana que é o fato de o sul tendo sido tão humilhado sobretudo nesse período da reconstrução jamais ter tentado de novo se separar da união e esses fatos juntos eles contribuem dizem os historiadores sobretudo os mais recentes para ressaltar o gênio militar e o gênio político sobretudo mas também militar esse que é o ponto curioso e mais recente das investigações do próprio Abraham Lincoln por quê? até pouco tempo atrás é acreditava-se que a guerra ela tinha sido definida em primeiro lugar pela superior por aquela superioridade dos estados do norte que a gente viu na primeira apresentação da guerra civil sob todos os aspectos superioridade numérica superioridade de riqueza superioridade de armamentos e assim por diante de comida até mesmo de infraestrutura e assim por diante e em segundo lugar pela superioridade moral por assim dizer do norte já que o norte estava lutando pela liberdade pelo fim da escravidão e assim por diante enquanto o sul estaria lutando por interesses econômicos em contrapartida defendia-se que a guerra demorou tanto pura e simplesmente por conta da bravura dos soldados do sul que estavam lutando pelas suas vidas pelo gênio militar de um general Lee e assim por diante a coisa se torna mais complexa quando a gente vê que a guerra civil americana sobretudo desde o ponto de vista do norte ela não no meio popular por assim dizer nos consumidores de livros de história no caso nós que então recebemos essa história já escrita de um certo modo quer por um lado quer o outro mas sobretudo nos meios militares americanos ela já vem sendo estudada desde o fim do século XIX como um dos grandes modelos de sucesso militar de todos os tempos como uma aula de estratégia militar então eu encontrei um historiador que em 1890 escreveu um manual de estratégia militar que passou a ser estudado na academia militar americana desde então tomando por modelo em todos os níveis a estratégia desenvolvida por Lincoln e por Grant o nome do sujeito é Bigelow é o tenente Bigelow que publicou o livro chamado os princípios da estratégia ilustrado sobretudo pelas campanhas americanas na guerra civil o que ele vai dizer é o seguinte ele vai dizer que a estratégia tomada em sentido amplo ela pode ser dividida em três vertentes uma é a estratégia tática ou a tática que consiste em você saber o que fazer quando o inimigo está na sua frente a tática num campo de batalha tudo aquilo que a gente viu ser a marca de um general Lee por exemplo e de um general Grant e assim por diante o outro tipo de estratégia que é a estratégia propriamente dita é a estratégia de saber o que fazer quando o inimigo não está na sua frente quer dizer é você olhar para o grande esquema das coisas e o terceiro tipo de estratégia é o que ele chamou de estratégia política da guerra e isso é bastante importante porque a estratégia política consiste em usar todos os meios possíveis para fazer com que o inimigo deixe de querer lutar para fazer com que sobretudo a população inimiga deixe de ter vontade de fazer a guerra então essa estratégia política por exemplo mais tarde ela vai ser usada contra os próprios americanos sem precisar que ela integre o campo de batalha quer dizer quando a gente vê no Vietnã que os Estados Unidos podiam ganhar uma batalha porém a mera desinformação o mero uso da propaganda cumpriu esse papel de estratégia política para fazer o povo americano querer desistir da guerra a gente vê a importância disso que o Tenente Beagle já via em 1890 porém na guerra civil não se tratava de usar a propaganda e a desinformação mas se tratava de uma certa atitude no campo de batalha que foi o que por exemplo fez o general Sherman devastando a Georgia então Lincoln percebia de algum modo ou acreditava de algum modo que era preciso que então bons generais no campo de batalha e nisso ele sempre foi inferior ao sul ao menos até o momento em que o general Grant assume o comando geral das forças do norte que ele precisava de uma boa estratégia essa estratégia que foi feita lá no começo da guerra que foi cumprida embora com atraso até o fim e que ele precisava garantir que a reunião dos estados americanos fosse permanente quer dizer que os estados unidos que os estados do sul não quisessem nunca mais se excepcionar então era preciso roubar eles todo o ânimo no campo de batalha e ao mesmo tempo uma vez acabada a guerra ser o mais generoso possível as duas coisas estavam previstas por ele e na verdade só uma delas foi feita porque ele não viveu o suficiente para botar em ação o seu plano de reconstrução a reconstrução no fim das contas ela vai acabar sendo dividida em duas fases dos estados unidos e a chamada reconstrução presidencial ela só dura até 1866 que foi a tentativa do Andrew Johnson de botar em operação o plano do Abraham Lincoln de 1866 até 1877 bom em 1866 há eleições para o congresso americano e aí nessas eleições o Andrew Johnson perde completamente o controle do congresso americano a ponto de 1867 ele sofrer um impeachment na câmara dos deputados na verdade há dois impeachments de presidentes na história americana há pelo menos uns dez impeachments de juízes de outros tipos de cargos mas os dois presidentes que sofreram um impeachment no congresso foi o Andrew Johnson em 1867 e o Bill Clinton como vocês se lembram ambos porém um dia depois foram absolvidos pelo senado então na verdade o senado salvou o Bill Clinton agora nos anos 90 como já havia salvado o Andrew Johnson em 1867 no caso do Andrew Johnson era preciso que dois terços do senado votassem a favor do impeachment faltou um senador para ele não ser impedido de governar então foi por muito pouco o fato é que a tentativa de impeachment se não gerou nenhuma consequência política imediata acabou gerando outras duas de mais longo prazo quer dizer em primeiro lugar o Andrew Johnson não tinha o menor poder para governar quer dizer os republicanos radicais eles tomaram os Estados Unidos para si nesse momento e porém em segundo lugar o próprio congresso saiu extremamente desmoralizado porque foi uma espécie de farsa quer dizer é o congresso em 1866 então uma vez assumido é proclamou rapidamente uma série de leis inconstitucionais claramente inconstitucionais porque mexiam em prerrogativas do executivo então entre essas leis por exemplo constava uma proibição do presidente demitir os seus próprios ministros sem autorização do congresso o Andrew Johnson vendo que a lei era claramente inconstitucional não quis nem saber e demitiu o seu ministro da guerra e foi por causa dessa demissão que ele sofreu o processo de impeachment então foi uma palhaçada bem grande uma vergonha jurídica e só uma primeira de uma sequência de vergonhas que vão se seguir por aí mas essa é a história que fica pra semana que vem então pra hoje o que é importante era isso consequências da guerra o fim melancólico do sul a guerra tal como é vivenciada pelo Abraham Lincoln com essa exaltação o que acontece é o seguinte muitos dos relatos a respeito da estratégia do norte são baseados nos diários do general Grant e é uma passagem bastante famosa no diário do general Grant que dá conta da amizade dele com o Abraham Lincoln e da confiança mútua entre ambos em que ele diz ah eu me encontrei com o presidente Lincoln hoje e ele nem quis saber qual era a minha estratégia ele só me mandou ir lá vencer a guerra como se o Abraham Lincoln tivesse dado toda a liberdade pra ele não entendesse nada de guerra e o que os historiadores mais recentes devem ressaltar é que não foi bem assim que ele puxou um pouco a sardinha pro seu lado e o papel de Lincoln como o grande estrategista do norte foi determinante desde o do início só pra então terminar o presidente posterior ao Johnson é o Grant o presidente posterior ao Johnson é o Grant ele vai ser amigo do Dom Pedro II Dom Pedro II vai pros Estados Unidos a convite dele olha é só pra terminar é o aquele historiador da literatura o Edmund Wilson ele fez um estudo pra enfim ele quis pesquisar o a influência da guerra nas letras americanas que tipo de marcas ela tinha deixado na mentalidade americana e uma das coisas que o surpreendeu muitíssimo é que quase não há marcas alguma nos escritores do norte é como se a guerra tivesse passado despercebida para muitos dos artistas na nova inglaterra então ele vai citar por exemplo o jovem Harry James que estava começando sua carreira não quis saber da guerra inventou um ferimento pra si mesmo não serviu nunca falou no assunto Mark Twain estava atuando nessa época porém também não quis saber da guerra foi pro oeste dos Estados Unidos documentar a vida no velho oeste e não falou da guerra a maior poeta desse período e aí eu já estou dando uma lista pra vocês Emily Dixon exatamente era uma reclusa que sequer publicou seus poemas em vida que passou a sua vida tranquila no seu canto escrevendo pra si mesmo fazendo da poesia uma espécie de auto expressão e dos seus quase dois mil poemas não há um que trate da guerra e assim por diante uma das exceções ele vai dizer é o Walt Whitman porém ele é uma exceção porque ele se envolveu diretamente com a guerra sobretudo com o trabalho nos hospitais na verdade é famoso são famosos os hospitais da guerra civil e há quem diga que na verdade eles são mais sangrentos do que qualquer campo de batalha que a guerra já teve então vocês lembram que a batalha de Getysburg durou 3 dias porém dizem que na outra uma semana depois desses 3 dias os cirurgiões passaram dia e noite cortando membros das pessoas sem parar cortando braços e cortando pernas a amputação era a prática mais comum muitas amputações eram absolutamente desnecessárias porém era só o que dava tempo para os médicos fazerem então atrás de soldados que dormiam com pistolas embaixo do travesseiro para se quiserem vir amputar seus membros eles se defenderem de algum modo e o Alton Wittmann foi um dos grandes defensores desses soldados no sentido que ele salvou muitos membros ele percorria os hospitais tratando os feridos de um modo mais humano de um modo mais correto ele era considerado um terror por muitos cirurgiões por muitos enfermeiros porque ele ia lá criar problemas mas o fato que para os feridos que estavam lá querendo algum tipo de assistência melhor do que simplesmente um serrote ele foi a salvação para muita gente e ele termina dizendo assim os anos futuros nunca conhecerão o inferno e o background negro e infernal das incontáveis cenas pequenas e interiores da guerra civil e é melhor que eles não conheçam que eles não saibam o que aconteceu aí a verdadeira guerra nunca chegará nos livros é esse o testemunho final então da guerra civil para que a gente trate de outros temas a partir da semana que vem Felipe você chegou a assistir os filmes com o Ronaldo na Fora não todos ainda comecei eu queria fazer dois pontos eu não sei se os historiadores tratam isso se era comum naqueles homens na maioria deles aquela religiosidade que mostra do general Jackson ou se era dele aquilo aquilo era uma ediciocrasia dele que o filme quis marcar de todas as formas na verdade qualquer mini relato dele vai cumprir fatos pitorescos a respeito da religiosidade dele tem aquela cena dele perguntando para o general se o general ah você fuma e o general diz não ele diz eu também não porque eu gosto demais por isso eu não fumo então todo o puritanismo dele toda a religiosidade dele inclusive o tratamento dele como negro que ele abominava a escravidão tudo aquilo é próprio dele então aquilo ali é ele não que os outros soldados não fossem religiosos enfim alguns bastante fervorosos mas ele era particularmente conhecido por isso quer dizer ele era um calvinista da gema mas a outra pergunta é assim no filme do Gethsegur acho que você não viu ainda então da guerra de Gethsegur tem alguma coisa na história que fala que a culpa da devastação do do sul ali naquela guerra o norte nessa batalha foi culpa exclusiva do Lee porque é assim você olha aqui e fala não é possível que tenha sido isso aquele jeito que está na escola ali você lembra daí é bem como eu falei na semana passada parece que de fato depois do primeiro dia de batalha ele foi de uma obstinação que não que não tinha cabimento mais naquele momento então a famosa investida de Pickett tudo aquilo parece que foram atos que já não tinham cabimento naquele momento e que causaram mesmo tudo aquilo o que outros historiadores vão apontar é que uma das fraquezas do general Lee é que ele tratava os seus generais então os mais altos oficiais como tão espertos quanto ele e ele para os grandes generais ele tinha mania de mais dar sugestões do que dar ordem diretas então dizem que por exemplo a mesma coisa que o general Jackson diria ou você faz isso agora ou você vai para o acordo marcial o general Lee diria você devia fazer isso agora porque vai ser bom é diferenças desse tipo então o Paul Johnson mesmo ele vai dizer que na investida final ele contava com o auxílio de outros generais que se estivessem vindo ele poderia ter sido bem sucedido naquilo mesmo no fim das contas porém ele não deu uma ordem tão direta quanto ele deveria então de qualquer forma a culpa acaba sendo dele então é o grande fracasso do general Lee de fato é Gettles então o filme acho que não retrata bem direitinho isso porque o filme os generais vêm e falam com ele não vai dar isso vai dar errado não vai dar medo e ele continua não nós vamos ganhar não sei o que é mas tem disso tem disso tem cena famosa de dizer para o general Pinkett reúna sua divisão de novo ele dizia não tem mais divisão o general Lee todo esse tipo de coisa parece que aconteceu de fato ele partiu de tudo ou nada ele sabia que se ele não de fato marcasse presença uma presença bastante destruidora ali no território da Pense Urbana ou seja em pleno solo do norte eles não teriam chance de de ganhar a guerra então era justo ele tentando aplicar esses princípios de estratégia política que eu acabei de dizer de dizer agora só que foi mal sucedido talvez não tivesse como ser bem sucedido talvez o que ele pudesse apenas era ter evitado um morcicínio tão grande mas ganhar a batalha talvez fosse impossível então porque o norte estava numa posição melhor né estava porém aí que está parece que também a posição que o norte teve no segundo e no terceiro dia de batalha era uma posição que poderia ter sido garantida por certos generais de Lee se eles tivessem sentido mais iniciativa no primeiro dia então tem isso também uma uma hum-hum hum-hum Obrigado.